Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card e diversos jogos para todas as plataformas, e você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E aí, fala aí moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu MANUELBA e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo para nós fazermos uma análise bem mais completa. Na verdade o que vocês estão vendo, né rapaziada, está sendo gravado em live, né galera? O que vocês estão vendo está sendo gravado em live na buia, como vocês estão vendo aqui do lado, né mano? E eu decidi fazer uma análise bem mais complexa dessa gameplay que saiu do eFootball. Na verdade foi uma de uma outra gameplay que saiu, que eu tinha até postado a princípio aqui no canal, só que eu acabei ficando com um pequeno cagaço de tomar strike e tal. E quem viu esse vídeo sabe do que eu estou falando, né cara? Eu acabei ficando com um pequeno medo de tomar um strike e eu acabei excluindo o vídeo depois, né rapaziada? Só que aí depois eu postei outro, outra gameplay que tinha saído depois. E eu vi que estava tudo bem, tá ligado? Eu vi que não tinha acontecido nada, eu vi que eram gameplays autorizadas já, né rapaziada? Foi autorizado pela própria Konami, eles mesmos autorizaram a poder estar gravando essas gameplays, então não era algo vazado, tá ligado? Não era algo vazado, que a princípio teria vazado e ilegalmente, tá ligado? Sem a permissão deles, porque se isso realmente tivesse a acontecer, se tivéssemos essas gameplays sendo vazadas do jogo, mano, acabaria tomando um strike todo mundo que postasse, né cara? Eu fiquei com medo disso acontecer e eu apaguei a gameplay, só que eu decidi fazer uma análise bem mais aprofundada, por isso que eu estou fazendo em live, por isso que é capaz desse vídeo ficar longo, porque eu estou fazendo em live pra interagir com o público que tá assistindo, e na verdade eu nem comecei a live ainda, né cara? Só tô gravando esse trecho pra alertar vocês, mas só deixando claro, mano, se você não me segue na Boia, mano, me segue na Boia, porque na Boia a gente faz de tudo, cara, a gente joga jogo mesmo, a gente joga PES, joga FIFA, eu jogo junto com vocês online, cara, tanto PES pra PS4, pra Xbox, para mobile também, então se você quiser fazer parte também, e lembrando, todos que me seguirem na Boia, eu irei estar adicionando no nosso grupo do WhatsApp, cara, então é bem simples, você vê aqui na descrição e já me seguir na Boia, tá? Tudo que você tá vendo já tá sendo gravado em live, então se você já poderia ter visto bem antes, né mano? E quando sair o iFootball, então meu amigo, quando sair o iFootball 2022, cara, aí eu vou, mano, só fazer em live, rapaziada, só vou fazer em live, vou mostrar tudo em live pra vocês, por isso que é muito importante você me seguir, tá aqui no primeiro link na descrição, mano. E vamos lá, rapaziada, vamos lá, vou fazer uma análise bem aprofundada, por isso que o vídeo pode ficar longo, porque eu vou pegar todo o trecho e vou jogar no YouTube, tá? Então, mas vai ser uma análise que eu não tinha feito antes, tá, rapaziada? Analisando cada trecho dessa gameplay, que a princípio tinha saído no canal, só que como não saiu, como eu acabei excluindo algumas horas depois, eu decidi trazer novamente. Bom, mano, como vocês estão vendo aqui na tela, essa é a gameplay, né mano? Essa é a gameplay, deixa eu ver se tá tudo ok aqui, mano. É, aparentemente tá tudo ok. Essa é a gameplay do iFootball 2022, né rapaziada? E algumas coisas aqui que precisam ser sacadas a princípio, é esse menu, né galera? É um menu já muito parecido com aquele New Football Game, esse será o menu. Na verdade, eu diria pra vocês que esse vai ser o jogo que a gente vai receber no dia 30, tá? Esse vai ser o jogo que a gente vai receber no dia 30, segundo a própria Konami já comunicou todo mundo, ainda vai ter mudanças, tá rapaziada? Ainda vai ter mudanças esse jogo, então não vai ser exatamente 100% essa versão, mas faltaram exatamente muito pouco tempo para o jogo lançar oficialmente, eu diria pra vocês que, mano, 95% é isso aqui que a gente vai ver agora, tá ligado? Acho que só os ajustes finais que vão acontecendo até o jogo lançar, porque assim que o jogo lançar, meu amigo, eles tem até o jogo lançar pra melhorar os pontos que ainda ficaram faltando, tá ligado? Mas aí depois que o jogo lançar, cara, aí é só depois, através de alguma atualização que vai servir futuramente, tá ligado? Eles não vão já, por exemplo, lançar o jogo e no dia seguinte, um monte de gente reclamando, já vai lançar outra atualização pra corrigir. Não, cara, o que vira um lançamento no próximo dia 30, daqui exatamente duas semanas, faltam exatamente duas semanas, 14 dias para o jogo lançar, vai ser o que vai ficar por um bom tempo, tá, rapaziada? Por isso que eu diria pra vocês que a jogabilidade vai ser essa, o gráfico vai ser esse que nós vamos analisar agora, o que vai mudar vai ser só alguns problemas e bugs, porque querendo ou não, a versão final que a gente vai receber no dia 30 vai vir com problemas e bugs, vai, vai sim vir, né, cara? Mas, mano, eles vão fazer o possível pra vir com muito menos, né, mano? Por isso que eu não acredito que eles vão fazer mudanças, mudanças no gameplay, na jogabilidade, só realmente, por exemplo, você vai ver um bug aqui nessa versão que nós vamos analisar agora, é capaz de na versão final não ter mais esse bug presente, tá ligado? Então, é quanto a mudanças desse tipo que eles vão fazendo até o jogo vir lançado oficialmente, tá, rapaziada? É importante ter essa observação para o entendimento de todos, né, cara? E continuando aqui, só, mano, deixando claro que serão, pra quem não sabe, tá, porque tem gente que não vê todos os vídeos, serão essas novas equipes que estarão disponíveis no lançamento do jogo, o restante só deve vir após dezembro, tá, rapaziada? O restante só vai vir após dezembro, eles devem lançar algumas mais equipes, devem aumentar um pouco mais o número de equipes no mês de outubro, eu acho que no início de novembro eles vão incluir mais algumas poucas equipes, tá, rapaziada? Por exemplo, no dia 30 vai vir essas nove equipes apenas, disponível para você jogar online e offline. E após o dia 30, cara, após o dia 30, a partir, eu acho que no final de outubro e no início de novembro, eles vão colocar mais algumas equipes, tá ligado? Mais algumas equipes, talvez complete o número de 20 equipes, mais ou menos. E em dezembro deve aumentar, devem chegar todas, todas que devem vir, tá, rapaziada? Por isso que o KM não está tendo pressa para anunciar as equipes, por isso que até o momento nenhuma equipe foi anunciada, porque tem gente perguntando, bom, Manoel, o dia 30 já está aí, cara, o dia 30 já está aí, cadê os anúncios das novas ligas e das novas equipes parceiras? A KM não está com pressa para anunciar isso, porque vai demorar ainda para essas coisas chegarem, tá, rapaziada? Vai demorar para esse conteúdo chegar, mano, até porque, mano, esse vai ser um jogo contínuo, tá, rapaziada? Não vai ser todo o conteúdo do dia 30 que nem era nos anos anteriores, nos anos anteriores a KM já tinha que anunciar tudo, para no jogo lançar já vir tudo que tinha que vir e não vir mais nada depois, tá ligado? Não, esse jogo vai sair dia 30, a KM só falou que vai lançar o jogo assim, incompleto, entre aspas, porque não quer demorar muito para lançar o jogo, né? Porque o jogo está incompleto, tá, rapaziada? E depois, mesmo do lançamento do jogo, depois do dia 30, eles vão continuando liberando as coisas, tá ligado? Aí eles vão anunciar as equipes, aí eles vão anunciar os conteúdos, então, mano, mesmo após o jogo lançar, é importante você ficar ligado, por exemplo, aqui no meu canal, tá ligado? Que vai trazer muitas informações, porque mesmo após o jogo lançar, vai continuar saindo as coisas, vai continuar vindo os conteúdos, tanto gratuitos, quanto pagos, né, rapaziada? Então é importante nós termos esse entendimento, né, mano? E aqui, como podem ver, está na linguagem japonesa, pelo que eu vi, não tem narrador nessa versão, né, rapaziada? Vamos continuar aqui, né, cara? Vamos continuar, hum... Eu já vou avisando vocês que eu vou pausando, mano, de pouco em pouco tempo, porque essa vai ser uma análise muito mais aprofundada, porque eu já trouxe, se você quiser ver no canal, mano, eu já trouxe uma análise bem resumida, tá ligado? Do que eu pensei, papo e tal, mas, mano, esse vídeo aqui vai ser para a gente analisar os mínimos detalhes dessa versão, tá, galera? Por exemplo, uma novidade é esses... Mano, eu esqueci o nome desse e isso, para deixar o campo mais molhado, tá ligado? Eu esqueci qual era o nome disso, mas tem, né, rapaziada? Tem, e algo legal também é que nessas cenas pré-jogo, né, cara? Nessas cenas pré-jogo, vocês podem perceber, é que eles estão entrando numa só, tá ligado? Mas, mano, o cenário está parcialmente vazio, né, rapaziada? Parcialmente vazio, por exemplo, tem alguns torcedores aqui, a bola vai rolar. E aí temos os jogadores entrando no campo, né, rapaziada? Mano, aparentemente eles estão vindo do ônibus. A cena que temos no FIFA é que os jogadores descem, mostra o ônibus chegando, e os jogadores descem do ônibus, né, rapaziada? Esse aqui não, esse aqui já mostra já de dentro do estádio, não mostra os jogadores lá na rua, né, cara, entrando, mas é legal, né, rapaziada? Apesar de, mano, quem não percebeu ainda, está sendo capturado pela tela do celular, então não dá para ter atenção aos mínimos detalhes gráficos, mas, mano, a luz aqui batendo no rosto, não sei se é o Lindelof aqui, né, rapaziada? O Pugba aqui também, os gráficos estão melhores, cara, estão melhores, mas estão bons, mano, não estão bons, né, rapaziada? Não estão bons, mas, mano, da hora, velho, da hora, mano, essas cenas, eu espero muito, rapaziada, que essas cenas não se repitam anos e anos e anos, porque eu vou muito comparar com o FIFA, rapaziada, da nova geração, principalmente. O FIFA tem muitas, muitas cenas, cara, muitas cenas pré-jogo, muitas, cara. E aqui temos aquela seleção de uniformes, que, mano, é a mesma do, daquela beta que temos, né, rapaziada? Aquela beta que tivemos a propósito, mas, mano, vocês repararam uma coisa que eu reparei, cara, nessas cenas aqui, mano? Pode ser meio chato o que eu tô falando, pode ser meio, vamos dizer que, querer um pouco demais, né, cara? Mas não parece muito que essas camisas aqui estão nas costas dos jogadores, ou parece que eles recortaram, tá ligado? Não parece uma camisa solta, mano. Isso aqui não parece uma camisa solta, tanto que você vê até o volume das costas da camisa do McTominay, mano. Olha o volume das costas, olha o volume aqui da cintura, mano, da região aqui danada, tá ligado? Mano, tem tudo aqui os volumes do ombro. Mano, isso é um trabalho muito preguiçoso, tá ligado? E agora vamos prosseguir. Aqui temos aquela cena que foi disponibilizada, é claro, na cena do New Football Game, né, rapazes? Naquela beta. E essa cena, eu acho que é bem legal pra gente levantar uma discussão. Levantar uma discussão porque eu sei que vocês acompanham canais de PES e canais de FIFA no YouTube muito, tá ligado? Porque não é só o meu, lógico, né, cara? E teve muitos youtubers, cara, que gravaram um vídeo falando que a Konami, é claro, já disponibilizou aquela New Football Game, né, cara? Aquela beta. E já, com a ideia, já falou primeiramente que era uma versão pra teste, tá ligado? A versão pra teste de conexão. Mas eu já achei estranho, né, cara? Porque eles lançaram a versão de um jogo completamente diferente e falaram que era a versão de teste de conexão. E o nome já era Novo Jogo de Futebol. Era esse o nome do jogo, né, cara? Só que teve youtuber que gravou o vídeo falando que aquilo não tinha nada do PES e tal. Isso causou uma grande discussão porque muitos outros youtubers já gravaram um vídeo meio que dando uma resposta. Inclusive, eu postei um aqui no canal também dando a minha opinião sobre esse assunto. Eu falei que aquilo é totalmente impossível aquilo não ter nada do PES, que não se tratava de algo relacionado ao PES. E estávamos certo, né, rapaziada? Aquilo se tratava já do PES. Inclusive, já era o Wii Futebol, né, galera? Tanto que essa cena que surgiu lá naquela beta online, já estamos vendo aí na versão final. O que eu acho que a Konami fez de errado? Eu acho que eles capricharam demais naquela versão que era apenas pra ser teste de conexão. Por quê? Porque naquela versão já tínhamos essa cena, mas ninguém sabia se se tratava de PES 2022, tá ligado? Já tínhamos essa cena dos jogadores entrando em campo e aquecendo. E era uma novidade pra aquela versão, inclusive aquela tela de seleção de camisas, tá ligado? E eles colocaram já naquela versão, o jogo não tinha nem sido anunciado ainda do Wii Futebol, nem sabia que seria esse nome, não tinha nem trailer do jogo, e eles já soltaram todos esses conteúdos lá naquela versão que era só pra teste de conexão. Mas se eles fossem inteligentes, mano, eles não colocavam nada disso naquela versão, tá ligado? Eu colocava apenas uma partida pra aí sim poder anunciar esses conteúdos, né rapaziada? Porque querendo ou não, esses conteúdos que a gente já viu lá naquela New Football Game, naquela beta, essas cenas aí já estão... não são mais novidades pra mim, tá rapaziada? Isso não é mais novidade pra mim porque eu já joguei aquela beta, fiz mais de 30 partidas, tá ligado? E eu vi isso se repetindo em toda partida. Então pra mim isso daí não é nem novidade, tá ligado? Então eles poderiam ter lançado um jogo totalmente engessado naquela lá, porque mesmo se não tivesse isso, se não tivesse aquilo, já sabíamos que se tratava do iFootball pela semelhança gráfica e pela semelhança na jogabilidade. Mas eles poderiam ter lançado um jogo bem mais cru, tá ligado? Pra realmente mostrar o conceito do iFootball e testar a conexão, tá ligado? Mas não, eles já apresentaram todas essas novidades e eu acho que isso tirou muito mais o hype da galera, né galera? Porque vimos tudo isso lá na beta. E depois, o que que teve depois? Teve aquelas cenas dos jogadores entrando de terno e só, tá ligado? E só, mano. Por isso que eu acho que isso desvalorizou um pouco todas essas produções que eles fizeram. E aí, salve Felipe Romano Games, mano. Seja bem-vindo aí, cara. Estamos analisando aqui a gameplay oficial. A gameplay oficial... É a gameplay que saiu do iFootball 2022, tá galera? A gameplay que saiu. Eu quero muito saber a opinião de vocês quanto a essas cores de placar, tá ligado? Essas cores de placar. Eu falei pra vocês, tanto pro menu e pro placar fica meio brega, mano. Esse azul e amarelo, né cara? Eu achei muito... Sei lá, mano. E aí temos o DGA também aquecendo, né cara? Você pode me reparar, rapaziada? Mano, se vocês pararem pra ver, todas essas animações, ó, o jogador, ele fazendo aqui, o Leno fazendo essa animação de corrida. Todas essas animações de corrida já estavam lá atrás, né rapaziada? Já estavam lá atrás. Naquelas cenas que colocaram no PES 2020, ó mano. Todas essas, cara. Todas, mano. Não tem nenhuma que não estivesse, cara. Todas essas cenas já estavam lá naquelas cutscenes que foram disponibilizadas lá no PES 2020, né mano? Ó os gráficos, rapaziada. Vamos dar uma analisada no gráfico. Olha essa camisa no corpo do Rashford e do Grealish, mano. Não é o Grealish, rapaziada. O Greenwood. O Greenwood e o Rashford, rapaziada. Mano, olha a camisa como é que tá no corpo deles, né cara? E o que eu falei pra vocês é o que mais tá me incomodando nos gráficos é a camisa. A face, apesar de não tá muito top, não tá me incomodando tanto, mas olha o braço do Rashford, tá ligado? Parece um pedaço de madeira, mano. Olha isso, rapaziada. É claro que vai ter muita melhora ainda, mas, mano, estamos falando de nova geração, né rapaziada? A gente não tem que ser tão rigoroso assim, mas é nova geração, né cara? E aqui temos também cenas do vestiário do Arsenal. E o que eu percebi, rapaziada? O que eu percebi, mano? O que eu percebi que eu posso falar pra vocês? Que vocês reparam que se vocês jogarem só de um player, por exemplo, você vai jogar só com um jogador, só mostram cenas do seu vestiário, tá ligado? Só mostram cenas do seu vestiário, por exemplo, você só vai Arsenal e Manchester United, o Arsenal era controlado pela CPU e o Manchester United controlado pelo player. Mano, só ia mostrar cena só do Manchester United, tá ligado? O Arsenal não, mas como temos player contra player, os dois jogando contra, aí mostram cenas dos dois vestiários, né? Ó, as sombras, as sombras pelo menos é um ponto positivo, cara, é um ponto positivo, porque as sombras estão me agradando, cara. Apesar de estar bem quadradão aqui, tá ligado? Tem alguns pontos que estão bem pixelados, os cabelos também assim, ó, pelo menos o cabelo do Cavani olhando aqui, tá legal, cara, só o que me incomoda mesmo, ó o corpo, ó o ombro desse jogador aqui pra dentro, cara. Olha esse ombro, mano. E olha o tamanho do antebraço, cara, é totalmente desproporcional, tá ligado? Mas, mano, de resto, né, cara, de resto tá ok, cara. Ó, olhando por esse ângulo aqui, a face e o cabelo do Obamengo tá bacana, né, cara? Tá legal, mano. Mano, é tudo legal, tá ligado? Pelo menos se vocês cortarem aqui, é legal visualmente, é bonito, né, mano? Levando em consideração principalmente sendo gravado pelo celular. Se eu fosse por uma placa de captura, era outros 500, mas quando vocês começam a olhar pra baixo, é muito desproporcional o corpo dos jogadores, né, cara? Olha os jogadores pisando em campo, tá ligado? Mano, o gramado não é nem um pouco 3D, cara. Dá pra ver até a trava da chuteira do jogador aqui, mano, se vocês darem um pouco mais de atenção. Ó, dá pra ver a trava dele, cara. O gramado é totalmente liso, cara. O gramado é liso, rapaziada. Isso é chato, né, mano? Tem um gramado completamente liso, mano. Ó, alguns jogadores também estão com tatuagem aqui. Isso também é show, né, cara? Mas eu sei que tem muito mais jogadores que tem tatuagem do que só ele, tá ligado? Eu não sei por que todo... Mano, você acha que nenhum desses mesmo teriam tatuagem, cara? Mano, a iluminação tá show, tá ligado? A iluminação do jogo. Pelo menos, levando em consideração, é claro, lembrando, gravado do celular, cara. E as sombras também estão legais, mas... Mano, olha isso, cara. Parece PS3, tá ligado? Ó, os shots também melhoraram, rapaziada. Os shots melhoraram. Dá atenção no short dos jogadores aqui, ó. do Luke Shaw. Mano, os shots estão legais, cara. Do que eu tô vendo aqui, vou prestar bastante atenção, rapaziada. Ah, agora que eu lembrei, cara. Agora que eu lembrei, mano. Essa gameplay é daqueles caras que não sabiam nem jogar, cara. Aí complica, mano. Olhando assim, tá ligado? Olhando assim, sem ter um elemento assim em contato, mas olhando assim parece que o gramado é 3D, né, cara? O gramado assim tá show, tá ligado? Vocês viram? Não teve nenhum corte. Tipo, por exemplo, a bola sai. Nessa que a bola sai já dá um corte porque eu já tá cobrando o lateral. Isso sempre teve no PS. Agora dá pra ver aqui e vamos contar quantas vezes que acontece isso, né, rapaziada? Quando a bola sai, independentemente do lugar que a bola sair, sem corte, o jogador ir lá e pegar a bola, tá ligado? O que eu mais percebo ainda é que não tem tanto assim que nem tava no trailer, tá ligado? No trailer estava muito mais, cara. Muito mais. Mas ainda assim tem muito deslize, mano. Tem muito deslize dos jogadores, cara. É um absurdo esses deslizes, cara. Eu tô achando meio diferente essa física dessa bola, cara. Tô achando meio... Porque, sei lá, eu tô acostumado com o PS 2021 e na minha opinião a física do PS 2021 é ótima, tá ligado? Agora, essa aqui tá parecendo meio que uma bola muito solta demais, cara. Ó, mano, não querendo criticar por tudo, rapaziada, mas vocês começarem a reparar na bola, ela parece muito mais leve, cara, do que uma bola de futebol. Olha aí, vamos dar atenção nesses dribles, cara. Mano, me incomoda muito, mano, quando eu começo a focar nos jogadores, velho, porque a animação e a movimentação deles melhorou, melhorou, mas, mano, eu não consigo ver simulador, né, cara? Mas eles parecem... Antes parecia robô, né, cara? Falava que o PS 2021 parecia robô, agora tá parecendo boneco, né, rapaziada? Eu também espero muito que nesse PS, mano, nesse futebol, não seja qualquer choque que eu já tô vendo o contrário, tá ligado? Mas eu espero que esteja errado. Que não seja qualquer choque que o jogador já calha, né, cara? Porque no PS 2021, meu amigo, o cara rouba a bola de tuto nem toca na bola, por exemplo, ou, por exemplo, ele dá um carrinho, a bola sobra pra tu, nem toca em tu, cara, o teu cara já tá caindo, velho. Isso daí é... É inacreditável, cara. E eu espero... E pelo que eu tô vendo também, tem poucas, poucas animações de bot, tá, rapaziada? O que eu tô vendo... Vocês pararem pra reparar quando ele for dar o bot, é sempre a mesma animação, cara. E... É ruim isso, porque tira a precisão do bot, né, cara? Por exemplo, ele for dar um drible diferente e ele só vai dar aquela mesma animação do bot. Vai pegar na perna, tá ligado? Ele não vai na bola. Nossa, eles estão boas até, mano. Olha as faces dos jogadores, velho. Eles estão boas. Nossa, esse lance foi muito escroto, velho. Mano, esse lance foi muito escroto. Primeiramente, que eu não o vi pegando, ó, o carrinho foi dado aqui, cara. O carrinho foi dado aqui, mano. Não tocou o carrinho em nada, tá ligado? O pé do jogador ainda entrou no campo, velho. O pé do jogador ainda entrou dentro do campo, cara. Esse lance aqui foi bem feirinho, né, velho? Ó, nem pegou, mano. Nem pegou o carrinho, rapaziada. Eu não sei se é o cara. Deixa eu ver só se ele tava... Mano, o cara não... Não sei se é o cara que não sabe marcar, mano, mas olha isso, rapaziada. Mano, o cara saiu... O Cavani saiu lá do meio da área e conseguiu vir pegar essa bola aqui. O zagueiro aqui tava nesse mesmo lugar. Não fez nada, velho. Ah, agora que eu percebi, velho. Tá jogando contra a máquina, mano. Pensei que ele tava jogando contra outro player. Olha aí, nossa, agora foi, mano. Isso eu não vou culpar o cara, sabe por quê? Porque isso aconteceu comigo direto, mano, no PES 2021. Isso acontece comigo direto, cara. Mano, olha isso, velho. É direto que acontece comigo. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Tem muita pessoa, muita gente falando que é pra levar muito em consideração que é uma versão inicial, né, cara, tem gente falando isso. Mas eu acho que isso é mais passar pano pra Konami e qualquer outra coisa, né, rapaziada? Porque, mano, o FIFA vai sair no dia primeiro, cara, e o FIFA já vai sair na sua versão final. Por que que o PES vai lançar, ele tá ligado? No dia 30, que é um dia antes, e eu vou falar que é a versão demo, cara. Não, mano, isso daí já é tipo a versão final. É claro que vai ter melhora, vai melhorar e tal, se não é a versão final, final, porque eles ainda vão melhorar através de atualização. Mas querendo ou não, mano, o jogo vai lançar sim, cara. O jogo vai lançar sim, mano. Vendo esse replay aqui, ó, é muito feio, cara. Olha esse, principalmente esse pé aqui do Pogba, mano, o que acontece? Olha, mano, olha isso daqui, rapaziada, olha isso daqui, mano, eu não vou passar pano pra Konami falando que é uma versão inicial, cara. Eu não vou passar pano pra Konami falando isso, mano, porque, e esse tamanho desse calcanha aqui também, tá ligado? Se for pra levar algo em consideração, pelo menos o gramado tá sobrepondo o pé dele, né, mano, isso daí pelo menos é positivo. Será que agora foi o cara de novo, mano? Será que foi o cara que é ruim, velho? Porque esse lance aqui foi horroroso, mano. A bola passou na frente do Cavani, meu amigo, olha o que aconteceu, cara. Não, cara, esse aqui eu acho que foi o jogo, rapaziada, acho que foi o jogo que deu esse bug, porque vocês podem ver que o cara carregou a barra, cara, que o cara carregou a barra. Olha isso, mano, o cara carregou a barra, cara, isso que é o pior, o cara carregou a barra e a bola passou pelo cara, mano. Eu tô pensando em só jogar o iFooto, mas depois que saiam as boas atualizações, rapaziada, porque senão eu vou passar raiva, mano. Zero a zero, né, cara, que jogo lindo, mano, esse jogo aqui é maravilhoso, cara. Isso é legal, rapaziada, isso eu achei muito top, porque eu falo isso, eu te juro, desde quando eu jogava PS2, porque eu vejo futebol e jogo futebol ao mesmo tempo. E eu sempre reparei, porque quando tu vê futebol na transmissão, o time que entra para o segundo tempo, ele mostra, os jogadores entram, tá ligado? No jogo não, cara, desde sempre foi assim, mano. Quando vocês entram para o segundo tempo, já começa do pontapé, cara, e isso eu sempre alertei, mano, eu sempre pensei nisso, cara, tem que ter uma animação de entrada para a segunda etapa, mas é claro que rápida, tá ligado? Uma animação rápida que tem para você passar, né, cara, mas olha isso, mano, olha que top, cara, os times voltando para o segundo tempo, não tem isso no FIFA, cara, na verdade, nunca teve nenhum jogo, tá, rapaziada, o futebol é o primeiro jogo que tem essa animação do segundo tempo, e isso eu acho legal, eu, mano, eu acho, eu quero saber também, será que se você substitui um jogador do primeiro para o segundo tempo, mostra uma animaçãozinha destacando ele, tá ligado? Porque na vida real também mostra, né, cara, quando você entra com um jogador diferente, aí mostra lá, e mostra ele destacado, mostra o substituição, mano, se tiver vai ser legal, né, cara, cara, eu estou falando para vocês, mano, eu estou falando para vocês, o cara tenta dar duas vezes o bot, seguida, e ele dá o mesmo bot, mano, e não é nada preciso, cara, não é nada preciso, olha isso, o mesmo bot, mano, vamos ver o que acontece agora, olha a cobrança rápida de escanteio, rapaziada, isso também não tinha, mano, olha a cobrança rápida de escanteio, só é meio mal feita, né, cara, porque você pode ver que o cara corre no mesmo lugar, olha lá, ele meio que toma distância e toca no mesmo lugar, cara, ele não sai do lugar, vocês viram o bug que aconteceu aqui, cara, olha, mano, parece que estou no DG, cara, ele vai jogar a bola, a bola sai da mão dele e fica aqui em cima, mano, ele joga a bola e sai daqui de cima, cara, olha aqui, a bola sai da cara dele, velho, esses, eu acho que, como eu falo para vocês, essas são as coisas que vão ser modificadas até o dia 30, tá, rapaziada, são esses bugs, bugs e tal, mas agora de jogabilidade é difícil, vai ficar a mesma coisa, porque toda vez que vai trocar de cena, mano, some os jogadores, cara, olha isso, esses jogadores desaparecem, cara, eu acho que isso também vai ser mudado até o dia 30, né, cara, esse tipo de bug que eu falo, mano, é ruim, porque o carrinho não é preciso, cara, porque, ó, mano, se vocês analisarem, dá para o cara dar um carrinho certo na bola, né, mano, olha aí, o cara aperta para dar o carrinho aqui, dá para ele dar um carrinho certo, só que é uma animação tão padrão, que o cara, no automático, ele vai para qualquer lado, tá ligado, ele, olha aí, a bola ainda, sei lá, mano, como é que passa, mano, é um carrinho no nada, cara, mano, olha isso, é toda hora o mesmo bot, cara, chega a ser irritante, rapaz, aqui, ó, o mesmo lance, o cara vai correr pela lateral, o cara vai dar o mesmo bot, olha lá, deu o bot uma vez, deu outra vez, aí vem o outro, o mesmo bot, mano, é muito irritante esse bagulho, cara, olha, ele deu um bot diferente, e deu o mesmo de novo, olha o mesmo de novo, olha lá, o pior que você para se paralisar, eu acho que é mais por causa do jogador, porque tá muito feio essa gameplay, cara, o cara não consegue se acertar três passos seguidos, mano, olha esse, mano, olha o que eu tô falando, esses bots não, é que o cara é muito afobado, mano, olha, ele fez uma animação diferente, tá ligado, a que eu falei pra vocês, tá ligado, mano, se eu tô criticando, eu vou ter que exaltar quando acontece o que eu falo, tá ligado, o cara fez uma animação diferente, olha lá, pro lado, só que o cara é muito afobado também, né, mano, olha aí, ele tá dando um bot que nem louco, cara, mano, e foi essa aí a gameplay, né, galera, como vocês viram aí, mano, eu tô fazendo live nesse momento que eu tô gravando, tá ligado, e se você quiser ver as lives de tempo real, não só desse tipo, mano, mas, ó, vamos dar atenção nisso que eu falei pra vocês, ó, acabou o jogo, acabou o jogo, cara, aí tem a entrevista pós-jogo, que, eu não sei se na Europa eles fazem assim, né, cara, que eu não sei, eu não tô muito por dentro, mas eu acho que sim, mas no Brasil já seria aqui, tá ligado, se fosse no Brasileirão, já seria aqui no, o cara tá saindo e já faz entrevista ali mesmo, tá ligado, mas aqui a entrevista é indo embora, de terno, cara, é porque eles não fizeram uma animação de entrevista ali dentro do campo mesmo, né, mano, ia ser muito da hora, cara, quem tá vendo pelo vídeo, mano, esquece de deixar o like antes de fechar o vídeo, tá, também esquece de se inscrever aqui no canal, mano, essa análise foi bem aprofundada, como vocês me pediram pra fazer, tá, vocês me pediram bastante pra trazer esse tipo de análise bem aprofundada, em que a gente consegue analisar tudo, da gameplay, né, cara, porque eu tinha feito antes, mas eu só tinha falado que eu achei positivo e que eu achei negativo, tá ligado, e por baixo rolava a gameplay, mano, mas eu achei legal fazer essa análise aprofundada mesmo, cara, porque aí agora, só vamos esperar o pé do dia 30 pra gente ver se esses erros vão persistir, né, cara, porque, por exemplo, eu não tinha visto esses erros, né, mano, porque eu só vi a gameplay numa tacada só e eu falei sobre ela, né, cara, eu achei muito interessante a gente fazer esse vídeo, porque no dia 30 a gente vai ver se esses mesmos erros ainda estão na gameplay, né, cara, porque se estiverem, mano, aqui no meu canal você vai ver tudo, cara, mas você vê eu passando pano pra Konami, você não vai ver não, cara, eu vou falar, eu vou falar que tá ruim, né, mano, porque apesar de vocês me assistirem e tal, jogando pés, eu ganhar um dinheiro com pés, né, cara, não é a Konami que me paga, né, mano, e eu estou aqui para dar a minha opinião se eu acho bom ou se eu não acho bom, né, cara, mas no geral é isso, rapaziada, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, mano, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação, e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho